Senhores, esta é uma semana importante para o agropecuarista, especialmente em Goiás, mas ainda em Serranópolis. Para você ter ideia, em termos de união da questão nacional, o Brasil inteiro aguarda até amanhã a validação do PRS 13 2017, quando o governo pode recorrer. Então, os anseios para que isso se confirme. Amanhã, dia 5 de setembro, também audiência pública em Goiânia para discutir a rastreabilidade bovina. E na quarta-feira, dia 6, em Serranópolis, uma reunião no sindicato para discutir o VTM, o valor da terra nua, que por lá houve um acréscimo exorbitante, além, e que nada se justifica nesse índice. Mas eu quero falar da rastreabilidade bovina e convidar a todos os pecuaristas, aliás, convidar todos os produtores rurais, para participar amanhã, dia 5, terça-feira, às 9 da manhã, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, dessa audiência pública para discutir a viabilidade ou não. O que aconteceu aqui no Estado? Aconteceu que, num silêncio total, o deputado Santana Gomes entrou com um projeto a pedido do governo do Estado para colocar a rastreabilidade bovina aqui em Goiás. Sabe o que isso parece? Aqueles projetos de conchava, vai lá, deputado, faça isso para mim que eu estou precisando. E alguém completamente sem conhecimento de causa, está entrada num projeto desse. Aí o que foi necessário? A hora que passou a primeira votação foi quando todo mundo descobriu o projeto. Foi necessária a articulação dos sindicatos rurais, junto à Federação do Estado, para que interfira junto aos deputados do agro e que conseguisse essa audiência pública. O deputado Santana parece que ele não vive em Goiás, porque se ele vivesse aqui, ele ia saber que esse projeto é completamente inviável no momento. Ah, mas tem dois anos para implantação. Grande coisa, em dois anos o governo não vai fazer o que é necessário para que a rastreabilidade seja validada. Nós precisamos ter internet. Aí falam assim, ah, mas isso aí vai valorizar o boi em todo o Estado. Vai valorizar para quem? Você acha que o pequeno produtor, ele tem condição de fazer esse projeto, de implantar esse projeto na propriedade dele? Onde hoje tem internet, o produtor foi preciso investir muito. Ele tem que botar uma torre lá na sua propriedade para que consiga ter a internet. Agora nós estamos acostumados e queremos até convidar o deputado para vir para o sul, para o sudoeste de Goiás e andar nas propriedades. Ir para Itarumã, Itajá, Caiapônia, em Jatai, onde a pecuária está instalada, nesses municípios. E ver que a gente chega e que você não consegue, nem subindo no mourão da porteira, falar ao celular com alguém. Se você estiver tendo um assalto ou tiver uma emergência, você tem que resolver por conta própria, porque não tem o sistema de telefonia móvel ou de internet funcionando. Então nós queremos convidar a todos para que participe, mesmo o governo já tendo sinalizado que vai retirar o projeto de pauta. Mas é necessária a participação dos produtores. Terça-feira, dia 5, amanhã, às 9 da manhã, em Goiânia, na audiência pública. Você tem que participar.